Eu sei que está lendo, mas uma coisa Deus quer te dizer Deus te ama assim como tu és, babacou Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Até o som estende as suas mãos Uma vez, outra vez Vai em frente de um pouco mais Quem sabe hoje é tu, quando você volta aqui E gostarás perfeita a paz Uma vez, outra vez Vai em frente de um pouco mais Quem sabe hoje é tu, quando você volta aqui E gostarás perfeita a paz O Senhor quer falar com a senhora? Quantas vezes? Com essa jovem Quem sabe hoje é tu, quando você volta aqui Eu te amo assim como tu és Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução Eu sou meu Senhor Eu sou meu Senhor Estende as suas mãos Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente de um pouco mais Quem sabe hoje é tu, quando você volta aqui E gostarás perfeita a paz E gostarás perfeita a paz Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vai em frente de um pouco mais Fica de pé Fica de pé Não senta não Os outros quiserem sentar Até a gente ler a palavra logo após Escuta Não significa Que as pessoas